Opaixona, apaixona Opaixona, apaixona Boa noite, gente Prazer estar aqui pela primeira vez em São Luís, várias vezes, né? Quero agradecer ao Stênio, a todos vocês Sejam bem-vindos ao show mais apaixonado do Brasil Rai Douglas, ao vivo, Gema, Gravadora e Eddora Se bora! Opaixona, apaixona Se não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Onde vai lá? Onde vai lá? Onde vai lá? É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divaná, Matilda Ná, Agamevão Lamor, que bom rever você, meu amor Lamor, que bom sentir você perto de mim De mim Lamor, que bom rever você, meu amor Lamor, que bom sentir você Divaná, Matilda Ná, I love you Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná, Matilda Ná, Divaná Meu cavalo e minha mulher morreram tudo no dia Do cavalo tive pena, da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil, mas em São Luís do Maranhão Tem mulher bonita reveria Opa, show Bem-vindos ao show mais apaixonado do Brasil Você pode refirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode refirar o mundo Acredito Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu descobri agora Recentemente Quem é que manda no mundo São os homens que mandam no mundo São os homens É não? Mas eu sei de uma outra descoberta Quem é que manda nos homens? Elas As mulheres E essa daqui vai pra todas as princesas Beleza Uh! Paixão! Senhoras da Luiz! Senhoras da Luiz Paixão! Com esse eu e amigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade Que vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar Calar Sua boca bonita Com beijo meu Princesa Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva E o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar Sua boca bonita Com beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva E o mau tempo Pra poder um pouco Te ver Te ver Uh Uh E agora E agora A música mais brega Se Demora A cruz A cruz que carrega Que eu fiz Que eu fiz Que eu fiz Eu vivo Eu vivo Tão infeliz Se Se arrependimento Matasse Se matasse Se matasse Há quanto tempo Eu teria morrido A vida A vida que lavo agora É sofrimento Parece castigo De dia A saudade Me abraça A solidão A noite Me abavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra te escavaltar Sem demora A cruz que carrego É pesada Por dentro Eu sinto Meu coração Chora Oh Meu Deus Do céu O que foi Que eu fiz Uh Uh A chesca Foi Embora Eu vivo Tão infeliz Uh Oh Meu Deus Do céu O que foi Que eu fiz Uh Uh A chesca Já foi Embora Eu vivo Tão infeliz Oh Chesca Volta pra mim Eu não consigo viver sem você Tu sabe que eu tinha Se você voltar Eu prometo não brigar Volta Chesca A cachaça é da cana e a cana é da roça O homem que tem duas mulheres uma é dele e a outra é nossa Hoje vou voltar de madrugada sei que ela vai brigar comigo hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa de mentir Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer ser uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada sei que ela vai brigar comigo hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa de mentir Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Simbora meu filho Sou mais apaixonado do Brasil Gama, gravadora, editora Alô Geraldo, aquele abraço Meu amigo Vigão Aquele abraço Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Que o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um feliz 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 De manhã De manhã pego meu carro E vou passear na cidade A tarde o meu cavalo E vou campear o meu gado Eu sou pinhão Mas eu sou mudo E bicho que pula deitado Opaixão Esse é o show mais apaixonado do Brasil Ouvindo essa música Eu conheci alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música ferre O meu coração É verdade? Que o homem não chora Quando sente saudade? Depende do tamanho da saudade Eu não aguento mais chorar Sei quando essa canção Ela ouve tocar Sei quando essa canção Mesmo nos braços de um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos E um lábio E um lábio foi cedo E um lábio foi cedo E um lábio foi cedo Quando sente saudade Quando sente saudade Mas na verdade Essa música ferre O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Porque ela recorda triste Porque ela recorda triste No dia que eu saí de casa Meu pai disse mesmo assim Meu filho vá pelo mundo E jamais esqueça de mim Traga uma loira pra você E uma morena pra mim Vai apaixonar! Simbora São Luís! No dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Por onde você for Eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Fui rico de amor E hoje estou tão só Você é a luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu iaia Meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja e te caia Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Ioiô, ioiô, ioiô Ioiô, ioiô E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor E chama de sol Ioiô, ioiô, ioiô Ioiô, ioiô, ioiô E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Oh, paixão Essa tem endereço certo Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Eu posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Oh, oh Não chores mais Vem pra mim, vem Não sofra Não pense Não chores mais Meu bem Esqueça Ele não te ama Esqueça Esqueça Até que você chorou Mas nunca esqueça Eu posso te dar Todo mundo Isso Isso é de verdade Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Porque eu posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Ele não pensa Não, não, não Não chores mais Meu bem Oh, oh Não, não Não chores mais Meu bem Eu posso te dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto